Essa top quem comeu, não foi gostoso tipo leque que é bom de foda, esse ano vai ser meu Algo me diz que eu tô a um passo da vitória Essa top quem comeu, não foi gostoso tipo leque que é bom de foda, esse ano vai ser meu Algo me diz que eu tô a um passo da vitória Backing, sem dama com várias damas Backing, 50 do canto e não gosto a semana Backing, elas querem dar um papado no escama Backing, sonhando com MC na cama Backing, sem dama com várias damas Backing, 50 do canto e não gosto a semana Backing, elas querem dar um papado no escama Backing, sonhando com rapes na cama Agora eu quero até o que eu não quero, mint mofo game, vou zerar vocês Alex milionário, paga pra ver, só vou sossegar quando arrendar o francês Putinha da elite, hidromassagem de natural arte, carro na garagem Dente banhado, desde eu tinha um quilato, pica da galáxia, fechando as night O sol nasceu, ao vô do sol eu queimando o mar Escureceu, o beca pagou sem você do lar Dinheiro pra rasgar no clipe, mata de inveja, raiz, fila da puta Dinheiro pra limpar a bunda, tipo Nivaldo Jatobá que comprou o Gunga Comprou o Gunga, tem panhama, cumba, grana faz as mina rebolar a bunda Mexe para nunca rebolar na cara, sem pressa machuca, bago sua diária Comprou o Gunga, tem panhama, cumba, grana faz as mina rebolar a bunda Mexe para nunca rebolar na cara, sem pressa machuca, bago sua diária Senda front, hotel chique, duas gata, quatro whisky Elas são loucas, ela é o crime, a mais loira que é Scorbitt Mete a pique, elas sentam o pique, nós é o litro, nós é elite Nós tá chegando, pra o topar um clique, nós não consegue, quem foi que disse? Eu falei, que o dia nós ia vencer, nem que fosse no amor ou no ódio, no amor ou no ódio Eu falei, sua vela pode apagar, não vai ser agora o meu velório, o meu velório Pula porra, pula porra, pula porra, pula porra, pula porra, pula porra Se cê é um game ou fizer a dor Pula porra, pula porra, pula porra, pula porra, pula porra, pula porra Quem não pular vai tomar no cu Pula porra, pula porra, pula porra, pula porra, pula porra, se cê é um jogo, vou matar tudo Pula porra, pula porra, pula porra, pula porra, pula porra, pula porra, NSC Quem não pular vai tomar no cu Eu falei, enquanto vocês me julgavam eu tava mantendo o foco, mantendo o foco Eu falei Os mesmo que me humilhavam de pé de par tirar foto Quer tirar foto? Alex gozando A treinar chupeta Virei mamadeira Escolhendo buceta Exigindo pau Roda o cic estrela Cava cavoião Cava escovadeira Usuai me passou, não reconheceu Me livrei de bolejo, só me viu as vezes Invade fardado, mata e rouba droga pra abatizar A biqueira deles, mais grande que eles Consumiu o que eu planto Meu público é foda Fortalece os planos Sem tirar meus mano Nunca, que é o abraço tem Estourar essa porra Sem pisar ninguém Eu só faço rap Não faço refém Estourar essa porra Sem pisar ninguém Pula porra Pula porra Pula porra Pula porra Se isso é um game nós vai matar tudo Pula porra Pula porra Pula porra Pula porra Pula porra E quem não pula vai tomar no cu Pula nessa porra Nordestrap Nordestrap faz o baile Amazgata me faz um convite Dizendo que quer vir pro pai Que hoje ela tá sem limite Mas saiba que o pai tá chique Avançando as idas em outro pique Se faz de inocente mas tá consciente que vai terminar na suíte Joga na cara sem tensão Sabe bem me dá tensão Rebola pra mim Olhando pra mim Safada tá pronta pra ação Cheia de mal intenção A bunda vale um milhão Gostosa no ponto já me deixa tonto quando jogo seu rabetão Ela joga na cara Rebola e não para Faz cara de safada E vem sentando na vara Ela joga na cara Rebola e não para Faz cara de safada E vem sentando na vara Gozando faz a gata gozar Gozando o cinto doce do mel Gozando com a gata no mar Gozando com a top no hotel Não deu pra ter ainda minha Cavazak ninja Mas na grota eu como a gata a mina mais linda Passar o carnaval no melhor prédio linda Rebola de biquíni é lindo quando ela quica Ela não quer playboy pra mora e se não dá bola Se o beck for do cã que ela curte dá uma bola Euforia e empolgação quando essa mina rebola Descobri um ponto fraco chupando as minhas boas Esquente num bengue Ela é flip flipa Na minha cama de banda Elas pede pica Com biqui acende Elas clica Crica No pau do do rap Elas clica Me vê se emociona Ela pisca, pisca Sei dos quando dança Ela é pista, é pista Seus crazy na noite Ela risca, risca Com ela é so, é o dia Ela é trinca É zica Ela joga Dela joga na cara Rebola e não para Faz cara de safada E vem sentando na vara Dela joga na cara Rebola e não para Faz cara de safada E vem sentando na vara Dela joga na cara Rebola e não para Faz cara de safada E vem sentando na vara Ela joga na cara, rebola e não para Faz cara de safada e vem sentando na vara Trap é grana, grana gera as mina Acelera o passo que nós vai pra cima Vocês é lixo, nós só quer luxar Vocês quebra a cabeça, nós quebra o chá Vocês com truque, nós com trap Nem vem com treta que nós quer trepar Vocês é luto, vocês é luta Nós é o lucro, nós só quer lucrar Elas mexe, 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 mexe Balança a raba pois é funk, trap, é trap, funk Elas mexe, mexe, mexe Balançou a peitão quando vê o Alex Elas mexe, 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 mexe Balança a raba, é funk, trap, é trap, funk Elas mexe, mexe, mexe Balançou a peitão quando vê o Alex Quero dinheiro que se foda, esse jogo sujo O que é raro custa a cara, agora eu quero tudo Extraficante lá do vala, agora eu quero o mundo Mexo com música, não mexo mais com o jogo sujo Quero dinheiro que se foda, esse vínculo sujo O que é raro custa a cara, eu quero comprar tudo Extraficante lá do vala, agora eu quero o mundo Mexo com música, não mexo mais com o jogo sujo Investindo pouco, tô lucrando muito A receita é fácil, mas é tipo ouro Se quiser me liga, depois nós conversa Aqui pra 4 é muita grana, é pouco Eles têm inveja, manda vir cobrar Elas querem trap, podem vir trepar E o Alex fechou o contrato, agora todo dia ele gasta 7k Eu não me preocupo em saber o preço Isso é só um texto que eu mereço O meu tempo é caro, quanto mais eu cresço Lembro quando cobro, se pagar eu esqueço Lembro de quem compro, lembro quem fornece Tá no lixo é foda, te faz ir ao luxo Nosso hit é droga, do tipo mais puro Fazendo milhares e é só o começo Liga que eu tô pras foda, inimigo não sou brown Batei de frente com a troca Essa buceta é outra, meu 38 de ouro Tem 7k no meu bolso, bota a cara se quiser trocar E esse é só o começo, depois da mente fica acelerada Estudo pra que minhas rimas possam ficar bem articuladas Este antes não valia nada, hoje em dia valeu mais o ouro O Hollywood da favela, entregando rimas raras ao seu povo Seja o balão e vai buscar minhas taças O clima tá mais quente que a temperatura máxima Ligando essas beats, manda vir na minha casa Aqui hoje a putaria vai até de madrugada Só selecionando, fecha particular No clube dos putões, maconha não vai faltar Então pra começar, bolo logo essa velha Que eu sei que as meia-dote a parte vira cinderela Daquela quilombra que deixa os menino travado, chapado louco a fim de mar Daquela que prende, vai pra mente, enlouquece, te pira, te deixa na parte Daquela quilombra que deixa os menino travado, chapado louco a fim de mar Daquela que prende, vai pra mente, enlouquece, te pira, te deixa na parte Estrape que ouro para cravar e brate Mas é caro, isso não é desumildade Só pro caro mesmo por sinceridade A cada passo aumenta a qualidade É de verdade, eles me vem de longe Relógio brilhada pra ver de longe Vim da perifa, meu olho não nega Eu falo que não sou iniciante Turista me passa as notas Trampo suado me fez boiar Bota a cara se quiser trocar Quem me salvou vai te libertar Tem dinheiro e mais 7k Peixe na minha geladeira Nadando na minha carteira A parte já vem mergulhar Eu bêbado, acordado na madruga Só escrevo merda Eu tava sem sono, ligue pro ZZZ ZZZ Amor é igual a pipa, parceiro Só dá valor quando perde E se outro pegar, você ainda acha ruim Eu mesmo mando esse fureto Minha ex, foto se Sua ex, foto se Todas as vezes Se for ex, foto se Minha ex, foto se Todas as minhas vezes Se for ex, foto se Ex, 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 foda-se Ex, 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 foda-se Minha irmã do se fuder, eu só quero paz, gata vai fuder Que tu ganha mais, se fosse pra ser, não queria mais Falta de você, uns tempos atrás 100% o vento, as amigas vai, NSC Com as modelos sai, tu paga pra ver Elas pagam pro pai, não quero vencer Com a casa que cai É foda, é foda, é foda Ver o leque vida louca É foda, é foda, é foda Ver o lequinho casuta Tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo Pra o que você acha da minha vida Tô fudendo, tô fudendo, tô fudendo Com sua melhor amiga Não tô dizendo que ela é ruim, flipando Até que a minha ex sente chapa legal No quesito amor, até que é carinhosa Mas no quesito cama, sou mais minha atual Não tô dizendo que ela é ruim, flipando Até que a minha ex sente chapa legal No quesito amor, até que é carinhosa Mas no quesito cama, sou mais minha atual Não tô dizendo que ela é ruim, flipando Até que a minha ex sente chapa legal No quesito amor, até que é carinhosa Mas no quesito cama, sou mais minha atual Minha ex, foda-se Sua ex, foda-se Todas minhas ex, foda-se Se for ex, foda-se Minha ex, foda-se Sua ex, foda-se Todas minhas ex, foda-se Se for ex, foda-se Talvez nunca te amei, nunca fui de manda flores Existe ex-colher, não existe ex-amores Nem tudo na vida são flores, gatos e esquemas sem valores Que liga vários fatores, com outras no bastidores Quero ex longe de mim, rebola pular no meu cus Não espere nunca por ex, avisa que a fila anda Tentar de novo a porra, viver tentando tentar Se a mina for embora, é porque outra tampa chegar Sempre a ex vai dizer que é feia a mina que eu tô Ela se acha um avião, a minha é um disco voador Serve pra mina também, teu ex não tem um clima trópico Se esse fosse bom, Deus não mandava amar o próximo Sempre a ex vai dizer que é feia a mina que eu tô Se tu se acha um avião, a minha é um disco voador Serve pra mina também, teu ex não tem um clima trópico Se esse fosse bom, Deus não mandava amar o próximo Foda-se! 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 Foda-se!